Em votação, solicito aos vereadores que registrem seus votos. Você acompanha aqui pela TV Câmara Caxias, votação de moção de autoria coletiva de apoio ao projeto de lei que dispõe sobre farmácia como estabelecimento de saúde, serviços e procedimento de apoio farmacêuticos permitidos em farmácias de qualquer natureza no estado do Rio Grande do Sul. Em votação, solicito aos vereadores que registrem seus votos. Por unanimidade dos vereadores presentes. Em discussão única e votação, o projeto de lei 85 barra 2018, contido no processo 109... ... ...